A Comissão Europeia publicou um relatório que analisa as regras da União Europeia em matéria de proteção consular que permitem que os cidadãos da União Europeia no estrangeiro procurem assistência consular junto de qualquer outro Estado-membro caso o seu próprio país não esteja representado nesse local. O relatório conclui que, embora a cooperação da União Europeia tenha sido bem sucedida durante a pandemia de Covid-19, a crise no Afeganistão e a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia são necessárias melhorias para assegurar que as regras da União Europeia estão mais bem adaptadas às crises. Durante a pandemia de Covid-19, cerca de 600 mil cidadãos da União Europeia afetados por restrições de viagem foram trazidos para casa graças à estreita cooperação entre a União Europeia e os Estados-membros. Na sequência da publicação do presente relatório, a Comissão apresentará uma proposta de revisão das atuais regras da União em matéria de proteção consular. A Europa no Minuto Europa Direto dos Açores A Europa no Minuto Obrigado.